Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bom, como vocês já sabem, agora aqui no canal a gente tem uma super câmera lenta capaz de filmar a velocidades absurdas, enxergar coisas que o olho humano e a maioria das câmeras lentas de celular, a maioria não, todas não conseguem. Então hoje a gente vai destruir uma série de coisas aqui com um revólver 44 Magnum e a munição que a gente vai utilizar para o vídeo, chega aí, é uma munição ponta oca, jaquetada. Como é que funciona a ponta oca? Quando você atira aqui, acumula ar e quando o projétil entra em contato, expande o ar, faz tipo um cogumelo aqui assim, aumentando o diâmetro e a deformação do projétil. Consequentemente, destrói muito mais. Vamos começar por qual? Vamos começar do menor para o maior, né? Vamos começar com esse coquinho aqui. Se liga galera, o tamanho do bichão aqui, 44 Magnum, deve ser 6 polegadas esse cano, né? É. Huger. Isso aqui é coisa de burro e o pior é que eu tô, fiz umas queimaduras aqui no dedo, ó, me queimei e eu vou ter que segurar firme aqui, senão o negócio pula. Tá com fome, amor? Tô, tchau, fomeu. Tá com sede? Tô. Aí, ó. Forma mais fácil aí de se abrir um coco. Tô bom. Só precisa de um 44 Magnum. Vamos assistir ali como é que ficou? Ficou muito louca a imagem, deu pra ver o projétil chegando assim, girando. Também deu pra ver que eu acertei bem aqui na parte de cima do coco, né? Não pegou bem no centro. Tô meio enferrujado, faz bastante tempo que eu não dou uns tiros de revólver, mas o importante é não errar. Esqueci de mencionar, a gente fez essa filmagem a 8 mil frames por segundo, que são 320 vezes mais lento do que a realidade. Todo mundo com abafador? Sim. Vamos aí. Nossa, tá difícil a pegada aqui com esse dedo. Cracudo. Avisa quando você for atirar. Não tá dando firmeza, não. Nossa, galera. Aqui é a abóbora do capeta, olha isso. O projétil entrou aqui, saiu aqui, eu achei que ia explodir ela, porque aquelas abóboras de casca dura, sabe? E bota casca dura nisso, hein? Mas na real eu acho que só, ela tem uma casca bem fininha, dura, e aqui no meio é bem molinho. Próximo alvo, o melãozinho. Quem vai pegar esse vai ser o Luquinha Talibã. Luquinha Talibã. Tá caindo um pedaço até agora. Agora sim, porra. Esplodiu em real. Um pedaço da jaqueta. Deixa eu ver. Uns estilhaço? Não. Que que é isso? Jaqueta. Jaqueta? Não é a jaqueta. Não, é o chumbo mesmo. É, a jaqueta, ela é... Ela é... Tem couro de cobre. Nossa, galera, olha isso. Tem pedaço de melão pra tudo quanto é lado. Que merda. Difícil vai ser limpar tudo isso depois. Próximo teste. É um teste balístico improvisado. Geralmente a galera usa aquela gelatina balística. Mas, como a gente não tem, não se acha fácil aqui no Brasil. Eu fiz com um monte de argila, juntei aqui. Tem 10 quilos de argila aí. Teste balístico, você dá um tiro na argila. E ela fica o buraco assim. Mas o 44 Mag não é tão forte com essa munição. Que eu acho que vai despedaçar isso aqui. Vai voar argila pra tudo quanto é lado. Não vai sobrar o bloco pra contar a história. Vou fazer um... Não sei no canal de quem que eu vi isso. Fazer uma... Carinha aqui. Ah, eu vi... Eu lembro, tava com você. De quem que era? Do... Tal Fledermaus? É, não lembro qual que era o nome do cara. Aquele que faz as munições de 12 lá, doidão. É, foi, foi, foi. O cara tava fazendo aquelas balas... As munições de 12 com... Com um bagulho de vidro. Fazer o buga-buga triste aqui. Tá bem triste mesmo. Vai tomar um tiro de 44 na fuça. Feliz que ele não ia tá, né galera? O Luquinha aqui vai dar continuidade aos testes. Porque... Esse dedo aqui não tá... Não tá dando pra ter uma pegada firme na arma. Pode ir. Um pedaço de argila na minha perna. Nossa. Caralho. Olha isso. Olha isso. Nossa. Fez uma casinha de João de Barro. Nossa. É verdade. Nossa. Aquele João de Barro, né? Nossa. Olha um pedaço da jaqueta aqui, ó. Essa é a jaqueta. Deve ter pedaço de chum... Nossa, deve ter ficado muito louca essa na câmera além. O ferro tá torto até agora. A energia foi tão forte que empurrou a argila pra todos os lados. E a parte que empurrou pra baixo, o ferro afunda. Assim, ó. Vum. Tá até agora meio afundado. Acho que até amassou o ferro. Olha isso. Eu só reparei isso assistindo ali na câmera lenta, ó. Galera, tô com uma outra bloca de argila aqui. Essa era uma argila que tava mais dura. Ela tava seca, seca, seca. Foi muito difícil juntar isso. Eu tive que até colocar na água quente mesmo assim. Ela tá bem dura, bem menos maleável. Vamos dar um tiro nessa agora. Eu acho que essa vai explodir. Eu aumentei a velocidade da nossa câmera pra 9 mil frames por segundo. São 380 vezes mais lento. Um segundo dá um vídeo agora de 6 minutos e cacetada. Fica mais rente a câmera lenta. Não, eu acho que aí tá de boa. Vai ficar nem tão diagonal, nem tão... Você pausa aí, amor? Uhum. Nossa, agora sim. Olha os estilhaços de chumbo. Jaqueta. Por isso que a Hollow Point arregaça tanto, galera. Ela deforma muito o projétil. Agora nosso próximo alvo vai ser esse galão de água aqui de 4 litros. Tirar essa propaganda gratuita aqui. E vou colocar uma tinta na água. Uma guache. Pra dar um efeito mais da hora. Nossa, essa vai ficar uma das mais loucas do dia. Não sei se vai ser essa ou a melancia. Ou o fluido não newtoniano. Agora a gente vai pros mais legais. Os 3 mais daoras. Esse é o fluido não newtoniano. Pode ir. Cacete. Você acertou embaixo do negócio? Não sei, meu. No meio não foi, caralho. Eu rio o tiro. Você errou, moleque. Ah, não. Você acertou aqui, ó. Olha os dois buracos aqui, galera. Ele acertou bem no pé do negócio, ó. Um aqui. Não, aqui foi a saída. Não sei qual que foi a saída. Qual que foi a entrada. Tá muito parecido. E eu não sei o que aconteceu. Que ele acertou o tiro bem aqui, ó. E abriu um rombo embaixo. Nossa, eu tô curioso pra ver a imagem da câmera lenta dessa. E aí, ó. Olha só. Galera, o Luca deu uma ideia aqui, a gente vai tentar encher a garrafa e deixar ela de ponta cabeça pra ver se dá pra dar mais um nela, ó galera, até que funcionou, eu acho que vai fazer tipo um geyser, vai sair um monte de água aqui por cima, vai ficar da hora, jogar nossa tintinha, olha que louco, mais um pouquinho vai, aí, boa, agora sim. Penúltimo teste, melancia, esse eu vou ter que dar, mesmo com a mão zoada, esse é prazeroso demais. Ficar bem rente aqui a câmera lenta. Bom, vamos lá galera, nosso último alvo é um balão com fluido não newtoniano. Galera, acabei de terminar aqui nosso fluido não newtoniano, como vocês podem ver aqui, ó, se eu manipular ele devagarinho, ele é líquido. Agora, se eu fechar a mão e tentar dar um soquinho, olha isso, não entra nem ferrando. Tá forte, ó, quebra o balde, mas não entra. Se eu colocar devagarinho assim, ó, na moralzinha, entra como se fosse água. Com certeza, com um tiro de 44 magno, uma velocidade altíssima, ele vai se comportar como um sólido. Quase que eu erro o tiro que prego. Pegou, meu, no cantinho do balão e vocês viram a explosão que deu, né? Muito louco esse negócio. Eu vou trazer mais testes com fluido não newtoniano aqui. E eu vou fazer mais vários vídeos com ele no meu canal, só de experimentos em super câmera lenta. Tá aqui na descrição, pra quem quiser conferir, vai lá. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!